Se namorar fosse bom, vocês sabem, né? Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, a mulherada tava em casa Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, a mulherada tava em casa Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada E já dizia meus amigos, ser solteiro é mais gostoso Tem festa toda hora, o que vier pra mim é pouco Eu tô largado, tô mal acostumado, me botar na lenda, o dedo ainda me chamam de casado Mas minha mulher me deu vazia, eu não entro nessa fria, ser solteiro é um esquema Eu tô montado no dinheiro, eu pego o bonde dos solteiros, namorar só dá problema Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, a mulherada tava em casa Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, a mulherada tava em casa Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada